É mais nova paixão do Brasil, paixão cigana e seu CD volume 7 pra vocês Paixão, segura que eu quero ver Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração já não sabe o que quer Por esta mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fomem pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça e eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça e eu vou adormecer Caça um amigo, venha aqui na minha mesa Traga uma cerveja e volte pra nós dois Vem bebedar e pegar aqui no sono Desde que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão Passou em gratidão, você tem que me pagar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Paixão Paixão pode ter muita velho Mas cigana só tem uma A mais nova paixão do Brasil Paixão cigana Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração já não sabe o que quer Por esta mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça e eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça Num banco da praça e eu vou adormecer Caça um amigo, venha aqui na minha mesa Traga uma cerveja e volte pra nós dois Só embebedar e pegar aqui no sono Desde que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão Mas por ingratidão você tem que me pagar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Ainda vejo você se martizendo Sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Abasava a paixão do Brasil Paixão cegueira Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero No morro de saudade Sem você aqui No morro de saudade Sem você aqui Fala o que esqueci Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós É dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero No morro de saudade Sem você aqui No morro de saudade Sem você aqui No morro de saudade Sem você aqui Rocha com o baixinho Cigana ao vivo Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu Num sertão Perto de uma mata E do ribeirão Deus e eu Num sertão Casa simplesinha Regue pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu Num sertão Deus e eu Num sertão Das horas descei Mas Vejo um prarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Até a inspiração Deus e eu Num sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa eu vou Ver minha menina De voltar pra casa De voltar pra casa Tem malenha no fogão E junto ao som da mata Foi eu e o violão Deus e eu Deus e eu Num sertão Deus e eu Num sertão Deus e eu Num sertão Nunca vi ninguém Nunca vi ninguém Rede pra dormir Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deito pra assistir Deus e eu Num sertão Deus e eu Num sertão Num sertão Das horas descei Das horas descei Mas Vejo um prarão Lá vou eu 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 Lá vai De voltar pra casa Tem malenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e o violão Deus e eu no sertão 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 E o telefone é 7599879139 A mais nova paixão do Brasil, Paixão Cigara! Eu quero que risque o meu nome em dança uma agenda Diz que esse é o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando o seu amor não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Aê, Paixão! Eu quero que arrisque o meu nome e da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seu amor não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Paixão Cigana A mais nova paixão do Brasil Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Se estamos tão longe Será que vai dar certo? E nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância Não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar São Paulo é longe Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Pra te encontrar Eu tô indo pra lá 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 Jura Esse amor é tão bonito Amor eu acredito Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Jura pra mim que é mentira Que estão dizendo por dizer Jura pra mim que me ama E que não vai me esquecer Jura que não vai sair da minha vida Jura amor Jura amor Jura amor Jura que é verdade o nosso amor Jura Jura que me ama Eu juro Jura Jura que eu também quero te amar Jura que eu também quero te amar Jura que esse amor é tão bonito Juro, eu também quero te amar Jura, esse amor é tão bonito Amor, eu acredito Deixe-me te amar Jura, esse amor é tão bonito Eu já escrevi mil cartas Chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nasci nas esquinas Vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Paixão, senhor! Eu já escrevi mil cartas Chuva ainda não passou Tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nasci nas esquinas O vento ainda sopra frio Pra asas que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Eu me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Eu me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Tome um copo de cerveja Aqui comigo Somos amigos Pra que se envergonhar Eu sou o mesmo Do passado Num presente Minha história Não preciso te contar Essa aliança No seu dedo Tem meu nome, hein? Me faz lembrar As juras Que você me fez E se quiser Chora Misture Com meu plano Eu esta noite Quero tê-la outra vez As alianças Reveitaram Os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que enfrentaram Os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você Somos casados Mas o maldito destino Tirou de mim Você que eu tanto queria Por isso hoje Ando triste pelas noites Apaixonado e afogado Na agonia Até as pedras Que são pedras Se encontram Nos encontramos Nesta linda madrugada Por isso hoje Me abraça E com ternura Depois me deixe Sem adeus Sem dizer nada As alianças Que enfrentaram Os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que enfrentaram Os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que enfrentaram Os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você As alianças Que enfrentaram Os nossos dedos Guardam segredos Que ninguém pode saber Somos amigos Apesar de tantas brigas Beba comigo Ainda gosto de você De você Eu gosto de você Vamos de sucesso novo Pra galera paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Amigo Estou vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo Vou abrir meu coração Peço a sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo Eu também estou indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo Amigo Não adianta dar conselhos Se quando olho no espelho Meus olhos estão chorando Meu amigo Sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja Fogar a solidão Eu sei que a bebida Não é remédio Mas a mim diz ao tédio Que causou essa paixão No outro dia Amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo Você pode ter certeza Que é a última cerveja Que bebo por causa dela Amigo Amigo Estou vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo Vou abrir meu coração Peço a sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo Eu também estou indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo Não adianta dar conselhos Se quando olho no espelho Meus olhos estão chorando Meu amigo Sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja Fogar a solidão Eu sei que a bebida Não é remédio Mas ameniza o tédio Que causou essa paixão No outro dia Amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo Você pode ter certeza Que é a última cerveja Que bebo por causa dela Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outra alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Sete, cinco, nove, nove, oito, sete Nove, um, três, nove E na fone, uma só casa do Brasil Paixão cigana Cego que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outra alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar E tudo entre nós morreu E tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Música O caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra conhecer e dizer a você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, cara que não volta atrás Eu sou assim, já não mando em mim E no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é pior Eu sou assim, já não mando em mim E no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Ei, paixão cigana, paixão pode ter muita velha, mas cigana só tem uma É uma salva paixão do Brasil O caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra conhecer e dizer a você eu pago qualquer preço Já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, cara que não volta atrás Eu sou assim, não mando em mim E no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é pior Eu sou assim, e já não mando em mim E no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim Eu sou assim, 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 eu sou assim É impossível te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, paixão cigana, te amar assim Quantas plebeiras a gente enfrentou, quantas barreiras a gente já passou Mas mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou, nas curvas que a gente derrapou Mas mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, vendos temporais, esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade, nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Faixão cigana ao vivo Arrocha Deixa um abraço ao grande Jorge Sun Quantas plebeiras a gente enfrentou Quantas barreiras a gente já passou Mas mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou, nas curvas que a gente derrapou Mas mesmo assim o amor está grudado Briga de ciúmes, ventos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta Terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Dois apaixonados feito eu e você Ei, paixão cigana A mais nova paixão do Brasil, ao vivo E não falta sol aqui, não falta chuva Essa terra faz brotar qualquer semente Se as mãos de Deus protege Molha o nosso chão O que será que está faltando o grão Se a natureza não carrega o amor da gente Corte do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há, meu país, que é que há Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há, meu país, que é que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos e quem sobe em gana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama 7, 5, 9, 9, 8, 7, 9, 1, 3, 9 A nossa nova paixão do Brasil Paixão cegueira Que não falta sol aqui E não falta chuva Essa terra faz brotar qualquer Semente Se as mãos de Deus protege Morre o nosso chão O que será que está faltando O grão Se a natureza não carrega O amor da gente O corte do machado A força e o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há meu país O que é que há Nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há meu país O que é que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito quem desgovernado Quem trabalha Quem trabalha está ferrado Nas mãos e quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito mal que não tem cura Feito mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era passeio, apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor que estava escondido Aplorou de vez A nossa paixão Foi no quarto de um motel Que balançou de vez Esse meu coração Foi na cama de um motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Eu te chamei de amor Eu te chamei de amor Era passeio, apenas um encontro Era passeio, apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor que estava escondido Aplorou de vez A nossa paixão Foi no quarto de um motel Que balançou de vez Esse meu coração Foi na cama de um motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama Que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei A te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama Que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei Te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel 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 E essa é nossa, viu? Sucesso novo do Baixão Cigana Para os cachaceiros e raparigueiros Cartiga com o Baixão Cigana Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram um puteiro Gasto todo meu dinheiro, aí eu sou doido por mulher E volta e meia vou parar num pé na jaca Deixo a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram um puteiro Gasto todo meu dinheiro, aí eu sou doido por mulher E volta e meia vou parar num pé na jaca Deixo a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar E essa paixão cigana dedica a todos os caminhoneiros, especial ao nosso amigo Zé Pinheiro Acordo cedo é madrugada e coloco o pé na estrada, vou por essa imensidão Com meu caminhão, amigo, vou correr alguns perigos, peço adeus da proteção Estrada vai, estrada vem, nunca vou passar de cem, pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar A água do cedo é madrugada e coloco o pé na estrada, vou por essa imensidão Com meu caminhão, amigo, vou correr alguns perigos, peço adeus da proteção Estrada vai, estrada vem, nunca vou passar de cem, pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Eita velho, paixão, pode ter muita mais cigana, só tem uma, viu? Ela só vai, paixão, do Brasil! Caça um amigo, vem aqui na minha mesa, traga mais uma cerveja, que hoje eu vou me embriagar Pois a mulher que eu tanto amo foi embora, e o meu coração chora, minha vida hoje é chorar Não se preocupe se eu me embriagar, e começar a chorar, pois estou acostumado Esse é o preço que eu estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Esse é o preço que eu hoje estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, eu esqueço aquela ingrata Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, amigo, eu esqueço aquela ingrata Caça um amigo, vem aqui na minha mesa, traga mais uma cerveja, que hoje eu vou me embriagar Pois a mulher que eu tanto amo foi embora, e o meu coração chora, minha vida hoje é chorar Não se preocupe se eu me embriagar, e começar a chorar, pois já estou acostumado Esse é o preço que eu hoje estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Esse é o preço que eu hoje estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, eu esqueço aquela ingrata Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, amigo, eu esqueço aquela ingrata Pra esquecer só tomando caixa, paixão cigana Tadá, 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 tadá Tadá, tada, tadá, 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 tadá Junt adeira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto